Olá, estamos aqui com o LG K12 Max e vamos ver como você faz para recuperar uma foto que você apagou acidentalmente ou proposital. Digamos que você tenha excluído a foto em menos de 30 dias, tá? Acima de 30 dias não é possível mais recuperá-la. Então vamos fazer um exemplo aqui, eu vou clicar em galeria e depois vou clicar em uma foto e vou apagá-la para nós fazermos o teste, tá? Apaguei, ela sumiu aqui da minha galeria, agora como eu faço para recuperá-la? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima, clico em lixeira, em seguida localizo ela aqui, clico sobre ela, abro ela aqui e vai ter a opção aqui embaixo, restaurar. Eu clico, pronto, basta eu retornar aqui para a galeria e a foto estará de volta aqui na minha galeria. Então é desse jeito que se recupera fotos apagadas em menos de 30 dias aqui na LG K12 Max. E aí E aí E aí Obrigado.